Hoje eu trouxe uma proposta de renda extra, fruteiras de papelão. Olha que coisa linda! Só gastei com cola e o verniz, porque como é fruteira, você vai colocar as frutas dentro, então para preservar a fruteira e a fruta também, depois você poder limpar ela, né? Então eu usei o verniz para proteger além da cola. Mas são peças lindas, vou mostrar para vocês agora, sem as frutas dentro. Essa é a menorzinha, ficou linda essa peça e essa aqui é a primeira que eu comecei a fazer aqui junto com vocês. Ela ficou numa profundidade muito boa, de 8 centímetros e bem larga, cabe muita fruta, bem acabadinha. E essa mais canoa, mais rasinha, mas também fica muito lindo para colocar só maçã verde, com peras, frutas verdes. Fica muito bonito numa mesa diária de festa ou de praia. Eu vou chamar essa coleção de coleção fruteira canoa. A fruteira que eu tinha antes era essa aqui. Ela é profunda, só que ela é estreita, então não cabia quase nada. Olha só o cacho de banana caturra que eu comprei. Aqui a gente chama banana nanica. E olha só, se eu colocar aqui dentro dessa travessa, já não cabe mais nada. Então eu estava sempre insatisfeita com a minha fruteira. Agora eu vou distribuir aqui, porque essa aqui é a minha principal. Eu sempre lavo as frutas antes de colocar na fruteira. Aqui eu tenho algumas mangas, laranja baía. Olha quanto que coube de fruta, gente. Eu trouxe até um cacho de uva. Eu não costumo colocar na fruteira, mas eu quero fazer um enfeite aqui, né? Eu sempre guardo a uva na geladeira, para ela se manter mais. Olha que coisa linda! E agora vamos lá para o passo a passo. Bem, gente, para começar, já separei aqui várias caixas de papelão. São bem reforçadas, ó. E aqui eu tenho, como molde, peguei uma travessa de inox velhinha. Aí vai ser o primeiro molde. A partir desse aqui, eu vou fazer os outros, né? Então eu vou usar só uma vez. Aqui eu tenho estilete, pincel, tesoura, cola. E conforme... Ah, um paninho úmido também, né? E a minha garrafinha de água, sempre inseparável. Tá? Então, a princípio, eu vou usar esses materiais. Quem acompanhou os outros vídeos, já sabe como é que é a técnica, o processo. Só que dessa vez, nós vamos fazer um formato ovalado. Esse aqui eu vou usar como base para a proteção da mesa. E vou começar com essa caixa aqui. Vamos abrir. Vou começar aqui. Detalhe que eu esqueci é o lápis, tá? Para fazer o risco. Essa forma aqui, essa travessa, eu não vou precisar mais. Porque foi só para o primeiro molde, tá bom? E agora, vamos cortar. Bem no risco. O primeiro corte é sempre mais leve. Depois, você pode apertar um pouco mais o estilete. Tá? E passo o estilete, quantas vezes forem precisos, até atravessar o papelão. Ó. Esse aqui vai ser o molde agora para o próximo corte, tá? Assim, ele vai ficar milímetros. Talvez um, dois milímetros. Um pouquinho mais para fora o risco, né? Ele vai ficar um pouquinho maior. Esse aqui, já vou colocando aqui de lado. Agora, eu corto esse. Esse aqui vai ser o molde agora para o próximo. Agora, esse vai para cá. Então, esse aqui vai ficar no monte. Eu vou riscar esse e esse vai ser o molde para o próximo. Agora, esse vai ser o molde, o próximo. E assim por diante, tá? Agora, eu vou rodar o vídeo um pouquinho mais rápido, porque vai ser uma constante. Já tá gostando do que tá vendo? Então, já deixa o like para mim. Assim, o YouTube vai compartilhar esse vídeo e vai mostrar para mais artesãos. Já cortei 60 peças, né? Não são disso porque é ovalada, né? Porque sempre me perguntam, né? Quantas peças foram precisas, né? Para fazer a peça. Mas isso não é uma regra, tá? Porque tem papelão aqui bem grosso, ó. Bem estruturado. E tem papelão bem fino. Deixa eu mostrar um aqui. Seja bem fininho. Aqui tem um fino, ó. Bem fininho. Então, depende do papelão que você tem aí. Mas eu cortei 60, tá? Ó. São bastante. É bem alta, né? Ficou um monte aqui. Por que que eu não cortei só a quantidade para fazer a fruteira? Porque eu tenho que ir cortando para ele ir aumentando gradativamente, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Antes de montar a fruteira, eu vou virar tudo de cabeça para baixo. Para a gente tirar o miolo, tá? Então, viro tudo de cabeça para baixo. Tem algumas que são reaproveitamento de peças já cortadas, ó. Daí o miolo já está fora, né? Aí, eu vou virando aqui. E umas três ou duas eu vou deixar como base. Base quer dizer o fundo, né? Aí, a partir dessa aqui, dessa quarta peça, eu vou retirar o miolo. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que desenhar à mão. Porque eu não tenho uma peça menor que essa. Como regra para tirar o miolo, eu vou usar dois centímetros de meio, tá? Então, eu vou dando a volta aqui e vou marcando dois centímetros e meio e depois eu só junto um risquinho com o outro. Agora, eu vou cuidar para cortar bem bonitinho, tá? Bem correto. Não mastigar muito o papelão porque essa parte de dentro vai aparecer sempre. diferente dos vasos, né? Que aparece mais o lado de fora. Agora, como é uma fruteira, a gente vê ela de cima para baixo, aí eu tenho que cuidar com o corte da parte de dentro, tá? Então, vamos lá. Capricho. Olha só. Esse aqui vai ser o molde para o próximo, tá? Então, a técnica agora para tirar o miolo é a mesma. Aqui eu tirei, aqui acabei mastigando, mas na hora de colar a gente vai dar um trato aqui, né? Um capricho para ficar bem bonito, tá? Mas isso só na hora de colar. Aí, esse vai para cá. Agora, eu pego a próxima peça, coloco aqui o miolo que eu tirei da última e vou usar como molde. Cuidando para que as laterais fiquem iguais. E esse aqui vai ficando para um outro monte. Quem sabe a gente faz outra peça, tá? Aí, o miolo vai ficando aqui. E agora, esse aqui é o molde para o próximo. Agora, eu vou deixar o vídeo correndo mais rápido porque vai ser sempre da mesma forma. E agora, eu vou deixar o vídeo. E agora, eu vou deixar o vídeo. E agora, eu vou deixar o vídeo. As peças estão aqui, 60 peças, tudo retirado do miolo, tá? E agora a gente vai montar a fruteira, porque eu não vou fazer uma fruteira assim funda, né? Então, agora a gente vai escolher quais dessas peças aqui vão fazer parte da fruteira, tá? Então eu vou deixar ela aqui de lado, vou virar, deixar só a base aqui. Ó, eu escolhi os três discos, né? Como eu falei antes, e mais um que é bem retinho pra fazer o fundo e ficar bem bonito, né? Porque vai aparecer. Então ela vai ficar altinha, assim, da mesa, tá? Vai ficar aqui com dois centímetros, tá? E daí eu vou escolhendo... Vou virar de cabeça pra baixo, pra facilitar. Aí eu vou pular algumas aqui, pra já ir alargando. Ó. Pulei duas, peguei uma, agora eu vou pular mais algumas. Quero escolher umas peças bem bonitas, ó. Aí ela vai abrindo, ó. Eu vou montar a primeira fruteira, depois eu venho colando, tá? Vou pular mais uma. Essa aqui também é bem bonita. Aqui mais uma. Ó, vocês não estão vendo. Na verdade, eu já tinha feito essa escolha e deixei uma colinha aqui pra mim, tá? Então, como elas estão todas numeradas, mais ou menos eu já montei ela. Agora eu só tô montando de novo pra mostrar pra vocês como é que eu fiz, tá? Fui pulando algumas peças e fui escolhendo entre elas as que ficavam um pouquinho mais larga, com uma largura mais ou menos parecida, ó. Tá? Olha só, que peça linda. Não tá colada ainda, né? Mas vai ficar com uma profundidade bem boa. Cabe bastante frutas aqui. Então, essa peça já tá pronta só pra colagem, tá? A partir dessa aqui, eu posso fazer outra peça. Então, eu viro de cabeça pra baixo de novo. Vou pegar... Isso aqui toda é a parte do miolo, tá? Todas essas peças aqui são o miolo que eu tirei. E aí, eu posso aproveitar uma dessas, ou duas ou três, né? Pra fazer a base da próxima. Ó, três aqui, mais fininha. E vamos fazer uma peça menor. Aí, a partir desse tamanho. Então, eu vou virando aqui. Vamos ver onde é que eu chego lá. Essa aqui pode ser a primeira. Aí, pulo duas ou três. Coloco a próxima. Ó, agora sim, ó. Essa ficou ótima. E agora, eu vou montar uma terceira. Ó, montei mais uma. Então, eu vou fazer essas três agora, tá? E a gente vai começar agora o processo de colagem. Viro de cabeça pra baixo todas as três. Importante que elas não saiam do lugar, né? Ó. Tá? Essas aqui são as peças que sobraram. Dá pra fazer mais uma infinidade, porque é só tirar o miolo, sobraram mais argolas, né? Dá pra fazer mais peças ainda, mais fruteiras. Então, é um... É muito versátil, muito econômico trabalhar com papelão. Mas vamos nos concentrar aqui, tá? Agora, eu vou fazer a mistura da cola com água. Um paninho úmido, nunca pode faltar. Um paninho úmido, nunca pode faltar. Vamos abrir a cola. Eu sempre faço meio a meio. Metade cola, metade água. É o suficiente. Misturo bem. Misturo bem. Mas vou trabalhando uma a uma. Pego essa... Base... Tenho sempre uma tesourinha comigo. Pra fazer qualquer ajuste do lado. Esse é o capricho do artesão, né? Passa a cola na peça. Pôr tudo. Pego a outra peça. Dê uma olhadinha se precisa de algum ajuste. Se ficou algum... Quarelhinho de papel aqui. Algum picote que não tá bem cortado. Aí, eu corto com a tesoura. Agora, isso já posso colar. Aí, eu vou passar cola onde tem o desenho. Pra que a parte lisa fique pra cima. E vamos passar cola em tudo. Principalmente nas bordas. Tem que ficar bem coladinho. Não pode ficar abrindo, né? Agora, eu vou ajustar bem. Pra ficar todos os lados iguais. Enquanto a cola ainda tá molhada. Ó, a importância do pano úmido. É sempre tá limpando. Porque senão, cola tudo. Agora, a gente já coloca peso em cima. Tá? Agora, eu vou trabalhar nessa do meio. Veja se tem alguma rebarba. Aqui embaixo, depois, gente, a gente vai colar EVA marrom, tá? Vou mostrar pra vocês. É esse EVA aqui, ó. Daí, é uma peça que não vai machucar a mesa. Tá? E vai ficar bonita por baixo também. Agora, eu capricho aqui pra encaixar bem certinho. E vamos de peso. Vou colocar uma tábua. E agora, eu vou pra terceira peça, tá? E assim, eu vou me revezando. Aqui, apesar de que eu vou colar agora a argola, eu vou passar cola por tudo. Porque já vai impermeabilizar essa peça aqui, que vai ficar aparecendo no fundo, né? Então, eu vou passar cola por tudo. E agora, eu vou passar cola por tudo. Gente, essa peça aqui já tá pronta. Olha. Agora, eu vou preparar cola. O suficiente pra passar por tudo. Aqui, eu tenho cola. Porque agora, eu vou impermeabilizar a fruteira. Aqui, eu tenho água. Misturo bem. Antes, eu quero medir aqui, quanto ficou de profundidade essa aqui. Essa aqui, já ficou com oito de profundidade. Então, ela ficou mais funda. Essa foi a primeira pioneira aqui, desse projeto. Então, eu vou virar de cabeça pra baixo. Primeiro, eu vou passar cola em tudo aqui. Deixa eu secar. Depois, eu viro. Só não vou passar aqui, tá, gente? Pra poder ter onde apoiar. Aqui, depois, eu vou colar EVA. Então, aqui, vou ser bem generosa com a cola. Pra impermeabilizar, dar brilho e fortalecer a colagem. Vou apoiar aqui, nesse vaso. Pra que ela não cole, né? No papelão de baixo, não estrague. E agora, eu vou passar cola aqui por dentro, tá? E agora, eu vou passar cola aqui. Agora, eu vou deixar secar. Hoje, tá muito quente. Tem um ventinho, então, vai secar muito rápido. Enquanto isso, eu vou fazer a mesma coisa nessa peça aqui. E nessa outra que tá secando, também já terminei de colar, tá? Nessa menorzinha. Então, são três peças bem bonitas. Gente, pra dar maior durabilidade pra peça. Porque a gente vai colocar frutas dentro, né? Então, eu vou passar verniz incolor, tá? Agora, eu vou deixar secar. E depois, vamos colar o EVA no fundo. Essa aqui, eu já colei. Olha que lindo o acabamento. Ficou perfeita. E aqui, eu vou só mostrar pra vocês. É simples, né? Coloco a minha bandeja em cima. Vou colocar do outro lado, porque ela tá enrolando. Vou aproveitar bem a folhinha. Vou pegar bem aqui no canto. Risco. E agora que tá bem riscado, eu recorto. Passo a cola. Tanto no EVA, como na fruteira, né? No fundo da fruteira. Aqui, eu vou colocar cola pura, tá? Pra que seque mais rápido e ficar bem aderido. Ai, começou a chover. Que delícia. Tava muito quente, gente. E pronto. Olha que acabamento lindo. Toda impermeabilizada. E se você gostou desse vídeo, dessa proposta, deixa o like pra mim. Agradeço a companhia de vocês até aqui. Um beijo. Muita saúde. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.